Eu sou um jovem milionário, eu já não penso mais como antes Lembro que eu só andava triste, agora meu sorriso tem diamantes Dinheiro traz felicidade, dirigindo minha macerate Não vou a pé na cidade, só ando com a mão no volante Versus Tubarão e Cauã, Tubarão e Cauã começa! Mano do céu, o bicho tá pegando hoje aqui, eu quero meu vibe sinisando a galera, hein mano? Quem tá com nós? Eu sou um síndio mais pesado da tribo que incendei e cê batalha E cê batalha Eu sou um síndio mais pesado da tribo que incendei e cê batalha E cê batalha Demorou Como o Bob diz, cê batalha da aldeia, o Cauã com Tubarão e o Bucks com a baleia Sou maluco, olha só que parceiro, faço minha rima, eu chego aqui o dia inteiro Sinceramente de mano, meu mano, você cai, cê quer falar o que? Muita treta do Paraguai Sinceramente de fato, meu truta novela mexicana, e agora eu tô batalhando contra um Saitama Muita treta do Paraguai, esse cara já se entrega Pior você que é o Gibi do Aikali vs Noruega Aí, cê percebeu? CPL, eu sou PS, a parte da carta que você me leu E quando Deus foi te fazer na moral, ele pegou muita treta, copia, mas não faz igual Caga de cuspido, sabe que cê perde seu pisar, ele tá perdido Aqui eu juro aqui sem queda, quando Deus foi te fazer, ele parou, passou e disse, eu fiz merda Cê tá ligado, olha só aqui então, matando aqui o magro e aqui o gordão E você rima no mano, que é o meu freguês Você foi o único pecado que Deus fez Aí, aí É fácil falar que eu sou corto, rima no instrumental Foca no QI, não na massa corporal Aí, é isso aí, ó Minha massa corporal, aqui cê se atrapalha, minha massa é cefálica Que essa rima, cefálica batalha Sabe por que aqui eu te atropelo? Eu vou derrubar a sua massa e deixar o Felipe no chinelo Uma coisa que eu sei na improvisação É que Deus me espirrou na hora que tava fazendo a língua do tubarão Fala todo estranho, sabe que eu boto o cristal e que não me acranho Por favor, galerinha Não batam palmas, não batam palmas, galera Deus perdoa esses meninos, gente Deus perdoa esses meninos, por favor Vamo lá Tubarão, vamo lá, barulho para tubarão e tchau Uou PL DOX 1-0 PL DOX Quem terminou de começar, que eu já nem sei quem começou Mano, joga a mão pra cima, família Aê, cê se puxar um clique, pode pra aí, ó É só o vídeo mais pesado, tá triplo quinto, hein, gente É batalha É isso, batalha É só o vídeo mais pesado, tá triplo quinto, hein, gente É batalha Sinceramente rimando, temo que ser meu aliado Você até era bom quando não era aposentado Aí você rimou Arcai, velho Mas ficou ruim quando cê ficou velho Tá bom, não vamo falar da sua gordura Até porque esse é track Hoje fala pra ele que já cai que eu trouxe a receita do rap Cê é o DOX, sabe por que que aqui não capricha? O jovem DOX, não o jovem DEC Passa mais uma marcha, mais uma mixa Tô cala a boca, meu mano, agora cê vai até tomar uns TOX Foda-se o jovem DEC, prefiro o velho DOX Então, cê volta pra trás que cê já consome Eu não quero pegar hype, eu faço tudo no meu nome Demorou, gordinho, por isso que cê apanha Isso é massa corporal, isso o excesso de banha Cê tá ligado, é importante Queria te matar, só que o colesterol vai te matar antes Mas é... Aê, aê, aê Mas o Chico aos outros não olha pra você, eu sou Ramela Com essa festa grande é a Larissa Manoela Isso é, aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Eu sou o corpo, realmente meu irmão Minha gordura e seu tente não tem solução Aê, quer falar de Larissa Manoela ou inteligente? Hoje sim vai conhecer o Cirilo de trás pra frente Sabe por que o maluco é mais moderno? Esquece carrossel que eu já faço você descer de carro interno Aê, é legal seus trocadilhos, pode ir pra... Será que nesse belão passa jogo do Corinthians 4K? Aê, aê, aê Vai até pra assistir Sabe, parceiro, o que cê pede fazer no free? Foda-se você e a Larissa Manoela Primeiro bato você e depois vou comer ela Cê tá ligado e olha só aqui então Porque é no final, isso é jogo do Timão Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Barulho para as rimas de PLDocs Calaí Tubarão PLDocs próxima fase Cheeeeeeeeeeeeeee Eu reflendei soco Ah... Ah... Ah...